A CIDADE NO BRASIL Está infectado há mais tempo, mas não tem sintomas É imune ao sangue do Coringa Robin está realizando testes para descobrir o motivo Uma coisa é certa Henry é a chave Eu cooperei Eu fiz tudo o que você pediu Você disse que só levaria alguns dias Ele não pode ficar aqui preso contra a vontade Estamos perto, Jim Ele não pode ir antes de salvarmos os outros Espere Você disse cinco, eu contei só quatro Falta alguém É, é o que me atacou Ele vai chegar logo Você está ouvindo, Bruce? Você está ouvindo, Bruce? Juntos vamos dar o que Gotham merece Um novo Batman Um Batman melhor Mais obscuro Mais obscuro Vamos voltar nessa aqui depois Primeiro, temos que concordar com algumas prioridades Tá, você salvou a cidade ao reduzir a área da explosão Mas a química ex ainda está prestes a ir pelos ares Você precisa começar a secundar Eu tenho que vazar Afinal, agora você tem uma conta de dois Mais ou menos, mano Eu tenho que pegar, mano, alguma coisa Tá, não tem como é o meu chinelo É você? Cara, como que você é aqui? Se tivéssemos uma coisa grande bastante para destruir uma parede Não, não estou falando com você Onde que eu estou, cara? Nem eu sei, mas Ah, está aberto Conseguiu Vamos Não sei que eu senti sua falta Toda a sutileza e as nuances de um enema inclamável Vamos Nossa, foda, eu notei esse bagulho O Gordon estava ali E agora? E agora? Nossa, meu carro está pica, velho Conquista, beleza? O voo do corvo Vídeo da química Ace Alfredo Graças a Deus Aquela explosão Eu pensei que Está tudo bem, Alfredo Consegui reduzir o raio de explosão E evitar que a docina se espalhasse na cidade Mas sim, o espantalho Ou este cavaleiro de Arkan Eles têm tanques, mísseis Suas forças estão espalhadas por Gotham O Crane escapou Foi exposto à toxina dele Minha nossa, o senhor está bem? Está lembrado do que houve no asilo? Está tudo bem Tive uma reação ruim Mas já passou Mas preciso dar mais crédito ao espantalho Eu nunca gostei das coisinhas que ele faz Mas isto aqui é Tóxico de verdade Mas então Tudo que eu entendi Não é Aquele Coringa Aquele Coringa que foi cremado Ou o Batman está tendo alucinações Por causa do veneno Ou é aquele cara que está faltando Eu estou meio perdido É um dos dois Alfred, analise as forças da milícia Posicionamentos de tropas, equipamentos, movimentos Quero saber com quem estou lutando Farei uma análise completa das forças E entro em contato em breve, senhor Vamos ver Oh caralho Oh caralho Mas não Alguma coisa está diferente Está com medo Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Tudo que medo! É difícil... Tá errando... Enfim... Fica mal... Não posso esperar para ver a cara dele quando você disser que a filha dele foi sequestrada! Que tudo é culpa sua! Vamos só ganhar com o board. Fudeu. O que há de errado? Jim... Fale logo, está me assustando Ela foi levada Não, 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 eu falei com ela Ela disse que saiu, falou que saiu há horas Fique calmo Vamos resgatá-la Qual deles? Quem pegou minha garotinha? O espantalho Ele a pegou na torre do relógio Precisamos ir Pode ser que a gente Está cansado, por favor Eu seguirei, mantenha contato Em algum momento você vai ter que falar Para ele Que a culpa é sua E a melhor parte disso é que eu estarei lá Quando você fizer isso Ah, mas o Batman Trabalho, como policial e pai Isso tudo aconteceu na minha frente Ah, Batman Ali na frente temos companhia Quem são eles? Adivissime, cuidarei dele Jim precisa da minha ajuda Precisa ficar por perto para proteger É, golpe lateral Oxe Tem que bater na lateral do carro Tem que bater na lateral do carro Tem que bater na lateral do carro Acabou com o Batman Acaba com esse desgraçado Não despiste desses caras Abra o fogo Ele pegou Não consigo mantê-los longe para sempre Fogo, fogo Fogo Crito É isso Esse foi o último Tudo livre aqui É perigoso demais, Jim. Entre no batmóvel. Vamos para a dor do relógio. É, caraca. Vamos para o batmóvel. O piloto. É horrível. Entra. Não. Mas não tem uns lugares ainda na frente, não? Precisamos chegar lá inteiros, Batman. Nosso tempo está acabando. O perito. Mas é confortável, mano. Olha, fica inclinada. Senhor, pode-se ir para a torre do relógio. Pensei que gostaria de ouvir as análises das forças do cavaleiro de Argan que o senhor pediu. O que descobriu, Alfred? Configurei o batcomputador para analisar a presença da milícia nas três filhas. Ai, que frio. Tempo real das forças de ocupação em cada zona. Como o senhor pode ver, a Miagane Island tem ocupação forte, com muitos drones controlando as pistas. A Founders Island é a fortaleza da milícia protegida por radares de longo alcance e um lança-mísseis. Recomendo não se aproximar de lá com o batmóvel por enquanto. Os drones restantes na Black Alien foram reposicionados para proteger a torre do relógio. Por isso, o senhor pode esperar resistência significativa. Obrigado, Alfred. Estou indo para lá. Sargento? Sim, senhor? O esquadrão de extração foi eliminado. Controle os drones da torre do relógio. Está vindo. Mudando para controle manual. Vou deter ele, senhor. A torre do relógio está cercada. Vou imparar e aviso quando estiver seguro para entrar. Enemigo franqueado! Caralho do relógio! Relógio! Iniciando o ataque do drone Diversos drones desativados, o que foi isso? O inimigo adquirem habilidades de ataques simultâneos, pense mais rápido Tá, porra, que é uma parada aqui Rescavel atingido Mano, muito bom esse batmóvel de atirar, de pilotar, é horrível Ah Caralho, meu curto Bárbara não ia desejar que o pai morresse, entro em contato assim que acabar No mesmo segundo Vamos pra torre do relógio Unidade da torre do relógio, Batman sabe que temos seu aliado e está indo pra ele Segurem ele, vocês conseguem homens Não é seguro entrar sem acabar com a milícia no telhado da torre do relógio Mano, então eu tenho que fazer o que? Claro, é um tanque? Ele provavelmente é ruim, ele provavelmente está lá em cima de olho na gente Se liga, cara É, exato Parece que você andou cheirando a toxina do medo do espantário Ha, ha Tudo mundo bem? Estão vendo alguma coisa? Nada Aqui também deu O mesmo aqui Beleza, nada de pegar no sono Ele está aqui em algum lugar Pô, mano, não conseguiu usar aquele ponto de observação, não Tô falando, ele não vai aparecer Aposto cinquentinha que ele está aqui de olho na gente Sem chance, a gente já teria visto Check em baixo Má, vai They For Btrz Há, eles estão olhando todos os nossos rádio É aí que complica. Faltam, acho que dois. Quatro. Não vai mexer aqui. Eita! Tem alguma coisa lá embaixo. Não deve ser nada. Acho que vai atacar por baixo perto da grande de chão. Tem algo se mexendo lá embaixo. Você tá bem, anda? Não é nada. Vai, embaixo. Beleza. Vamo ver. É pra ter dado um golpe múltiplo, velho. Lançando carga pro reino. Dois. Um. Não vai pra longe. Três. Tem um homem caído. Isso vai tirar ele de lá. Lançando carga termobárica. Olha. Quase que me pega. Usando carga termobárica. Três. Dois. Um. Queima a base, mano. Pessoal. Vai atacando por baixo perto da grande de chão. Estou em amor seco lá. Levanta. A gente tá entregado. Tá, eu tenho que fazer um negócio aqui. Se prepara pra queimar a Batman. Lançando fogo. Acho que tem algo se mexer lá embaixo. Não deve ser. Lançando carga. Queima a Batman. Lançando fogo. Algo imobiliante. Preciso de ajuda. Ui. Temos um homem caído. Me protejam agora. Você tem que acordar. O cara tá com medo, mano. Eu sou o Batman. Se alguma coisa se mexer embaixo do piso. O cara pegar os três. Caramba! Acho que vai atacando por baixo, perto da grade de chão! Ah, fui o Batman! Voltem para a briga, a gente está ocupado aqui! Tem alguma coisa lá embaixo! Tem um rato! Tem quantos? Seis de novo! Tem algo se mexendo lá embaixo! Foi nada! Como que eu saio aqui da grade? Eu não estou usando você da grade! Tem alguma coisa se mexer embaixo do piso! Não deve ser nada! Tá mano, está todo mundo armado de novo! É isso doutor! Mantenha eles de pé! Você é o Mazda, Batman! Ótimo! Não fique surpreso quando eles levantarem! Hummm... Ele está ali! Vamos! Estou vendo ele! Por aqui! Venham para cá! Oh porra! Ele está subindo! Morri, morri! Morri, morri! Morri, morri, morri! Morri! Tem que reiniciar a versão! Ele vai escaver! Onde? Do lado de fora, entre os prédios! Estou com você! Que desgraçado! De novo não! Quando eu colocar minhas mãos naquele pirado, vou quebrar um osso de cada vez! Não se eu pegar ele antes! Está escutando, Batman? A gente vai te destruir! A gente não pode fazer nada aqui! Se espalhe e encontre ele! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Tá, eu vou ter que... Pegar todo mundo de uma vez, porque eu deitei três ali! Os caras voltam! Eu já tive que participar do meu próprio funeral! E agora preciso passar por tudo de novo? E esperam que eu agradeça! Hummm... Beleza! Coringa aí, agora de volta! Isso ainda não entendi direito! Como? Mas... Um importante critério! Espero que o áudio do jogo seja... Bom, né? Porque eu dei uma diminuída! Eu não sei se ele torna para escutar o jogo em si! Os diálogos, né? Estão muito bons! Unidade da Torre do Relógio! Batman sabe que temos seu aliado e está indo para ele! Segurem ele! Vocês conseguem, homens! Vou dizer o que tem que fazer! Ele destruiu a nossa blindagem! Meu Deus, cadê ele? Não sei! Não vejo o maldito carro-tanque dele! Ele deve estar prestes a atacar a gente! Ele é um só! Ficaremos perto! Sim! Um cara que eliminou uma unidade de tanques! Relaxa! Normalmente os três se apegaram a ele! É! Caralho! Oh! Oh! Oh porra! Vamos por aqui então! Ele está ali! Vamos! Oxe! Eu não estou conseguindo bater nele! Estou esperando! Precisamos de cobertura! Vai! Aguarda! Ele sumiu! Está usando o caramba! Vamos! Foi! Agora foi! Tá! Tim! A área está segura! Encontre-me na torre do relógio! Vamos subir agora para tudo! Mas seus truques não funcionam! Lá não tem isso aí! Ou é? Nem eu sei, mano! O que mais eu tenho que fazer aqui? Vamos subir! Era para estar lá em cima, velho! O que que eu vim parar aqui? O que que eu vim parar aqui? O que que eu vim parar aqui? Eu não quero estar aqui, velho! Não quero estar aqui! É isso aqui que eu tô fazendo aqui, mano. Cara, o pior é que eu tenho que chegar lá em cima. Mas eu não queria chegar por aqui, velho. Por aqui acho que nem dava, né? Ah, beleza. Consegui. Tudo bem que eu fiz essa porra do arpeão longe pra caralho. Mas agora eu chego. Caraca. Agora vai. Ela tá andando. Caraca. Que nem o Piada Mortal. Não desmaie ainda. Qual é? Mostre um pouco de força. Espera só seu pai chegar aí em casa. Ele vai ficar furioso com essa bagunça toda. Porra aí, fudeu. O que eu posso fazer aqui? Simplesmente eu não consigo fazer nada. Não. Não. Não aconteceu. Não. 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 Não consigo ajudar. Cara, e aí? O que eu tenho que fazer aqui dentro? deim? Tchau. 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 Ah, nada como uma viagem Ao fundo da memória Não é, morceguinho E agora, uma cadeira na primeira fila Para o evento principal Você pode pensar que o velho Já passou por muitas coisas Primeiro um Demet jovem e bonito Deixa sua filha aleijada Agora ele se culpa pelo sequestro da menina Você deveria falar pra ele Que tudo isso é culpa sua, morceguinho Tenho certeza de que ele entenderá Quer dizer, não é que você foi Pegou a filha dele e a matou Bom, pelo menos ainda não Mas de confiança Vamos mexer na cabeça aqui Jimmy está subindo Não posso fazer disso agora Jimmy está subindo Não posso fazer disso agora O que eu vou fazer então Vamos pegar a cadeira de rodas Por Deus, não É A gente conta de quem é a culpa Não é culpa sua Claro que é O Crane fez isso para chegar até mim Eu deveria estar lá Eu preciso mostrar uma coisa pra você Não temos tempo Ela é diferente de nós Identidade confirmada Mostra quem vai ser ocupado Ela é forte, Jim Mais forte do que pensa Ela trabalha pra você Comigo A culpa é toda sua Eu vou encontrá-la Aí, ó Putz Deu um soco na cara do Batman Ela é minha família Minha filha É tudo que eu tenho Eu nunca deveria ter confiado em você Nunca Foda Vou fazer isso sozinho Fique longe da minha família Um coirinho Deixa eu usar o Power aqui Não, cadê a cabeça lá Eu tenho que mexer aqui não Vou mexer aqui não Oh, caralho Tô apertando o botão Vai Preciso descobrir o que aconteceu com a Bárbara Desativaram as câmeras da torre do relógio Para encobrirem seus rastros Se eu invadir o sistema de segurança municipal Eu posso monitorar todos os pontos de acesso do prédio Assim que é bom O que eu tenho que fazer? Ah Ah, como é? Isso não é nada bom Tenho que descobrir quem pegou a Bárbara E como a estão transportando Caralho Foda Concentre-se Tenho que descobrir quem sequestrou a Bárbara E como O rapaz era quebrando os negócios aqui Aqui não Vamos pro quadro de cima Vamos ver se eu acho a Bárbara Mano, acho que não vai estar nesse daqui Mas ela tá dançando? Não Tá dançando Negócio Beleza Esse cara tá brincando Tá certo Opa Não Isso não vai funcionar Tem que descobrir como a Bárbara foi sequestrada Opa Achei É a milícia do cavaleiro de Arkham É o cavaleiro de Arkham Ele está com a Bárbara Tem que confirmar qual carro que ele usou para pegá-la Aqui ó Deixa eu confirmar pra você Ela deve ter sido levada em um desses veículos Tem que confirmar qual é para acompanhá-lo Aí nesse caso eu teria que seguir as outras câmeras No minuto 51 Deixa eu voltar aqui então Ali o carro vermelho Será que não tá aqui não? Câmera 4 não Foda Vamos ver se eu acho Ai ai Caralho meu Deus Eu canso de rodar o analógico aqui Vamos ver o carro 1 aqui Mano galera Eu já vi Concentre-se Tenho que descobrir quem sequestrou a Bárbara e como Mas eu já vi Será que eu tenho que voltar naquela câmera? Vou voltar na câmera Tá Vou rastrear os dois casos aqui Ela deve ter sido levada em um desses veículos Tem que confirmar qual é para acompanhá-lo Ela deve ter sido levada em um desses veículos Tem que confirmar Tem que confirmar qual é para acompanhá-lo Entendi Tem que esperar colocarem ela dentro do carro Beleza Esses pneus são Amertec D60 Posso programar o Batmóvel para rastrear o padrão de ranhuras Me levará direto a eles Beleza Missão descoberta País das maravilhas Bloqueio da torre do relógio Autorização Batman Batman Beleza Pensando bem Como o esportário sabia que deveria ir atrás do seu departamento de TI Eu não sabia que ela trabalhava para você quando eu atirei nela Então dei sorte Ele dá conta demais É sério? Eu mirei na cabeça Que pariu Ah, queria ter uma câmera de feed Quando eu fiz a Bárbara Aleijadinha Podia ter podido que se contentar com a apresentação de slides As marcas de pneus me levarão até a Bárbara Posso usar o examinador forense do Batmóvel para ser querido Como que eu uso isso? Ah, tá Nossa Alfred, quero o nome do cavaleiro de Arkham Eu também, mestre Bruce Ele deve ter escolhido este título por alguma razão Por onde sugere que comecemos Arkham City Acesse os arquivos de cada preso que foi solto após a morte de Hugo Strange E Alfred? Senhor? Eles sabiam da Bárbara Ative os protocolos de segurança da Batcaverna Fique em segurança Tô com a sua auráculo, Batman Agora você sabe de mim E só precisa me encontrar Mas Gotham é um lugar grande E tem um exército enorme entre nós Tô pronto pra você Não, meu filho Deixa eu entrar aqui, de volta Ah, só eu tenho que ficar ativando Agora você sabe de mim Que só precisa me encontrar Mas Gotham é um lugar grande E tem um exército enorme entre nós Tô pronto pra você Batmin? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah, não Alfred, a milícia armou um dispositivo É enterrado profundamente na estrada Sim, eu estou vendo Dispositivos similares foram colocados em toda a cidade Eu investigarei Ah, eu vou entrar aqui É, eu estou vendo o PC Vou configurar um link remoto no baixo do computador Eu procurarei atacá-la com todos os vírus que temos Assim que invadirmos Posso expor a central e desarmá-la com uma explosão controlada Muito bem, senhor Devo avisar que a milícia já posicionou a frota de tanques não tripulados para deter o senhor Não me deterão Não me deterão Somo na área Senhor, o envio do vírus desabilizou o dispositivo Se o senhor se afastar demais e perder a conexão O dispositivo vai destruir tudo em um raio com 10 guardeiroes Como o senhor previu, ele está tentando desarmar o dispositivo Os drones que o senhor solicitou foram mobilizados Precisamos dessas bolas, agendo os nossos bloqueios Eu sei, senhor Vou deter bem ele Tá bom aqui esse barulho, olha Mostra O Batman derrubou o drone Faça ele pra cá A costa muito longe da porra da bomba Acerto direto no cascador Caralho Caralho, tem muito bagulho agora Alvo, alvo, planqueado Estas máquinas são incansáveis Não desistem, ao contrário de você Eles não hesitam, eles não esperam E eles não têm medo de você, Batman Assim que é bom Alvo, atendido Caralho Unidade de Galdron destruída A carga explosiva da bomba está exposta Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada O que é a arma que é? Não há? Mas aqui não há? O que é? Não há? A carga Eu acho que ele não é tão sensível assim, mas tá indo, acho que vai da merda ainda. É difícil, mano. Tá. O caminho tá seguindo pra onde? 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 Alfred, as pistas no Capaleiro de Arca me indicam a Mirgany Island. Baixa a Mercy Bridge. Eu não posso, senhor. Oi, mãe. O caminho tá seguindo pra onde? O caminho tá seguindo pra onde? Entraria em contato quando você puder abaixar a ponte. O caminho tá seguindo pra onde? 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 Tive por quando? Você acha que ele vem? Então ele é tão bom quanto o Cavaleiro de Arcandise? É, ele é. Nas notícias, nossas informações sobre o Batman estão desatualizadas. Veloci. É, mas o Batman... Puta, acho que eu entrei errado. Acho que deu merda. Quem que tá operando? É, eu quero achar o cara que tá operando. Vem aqui, vem o Bacar! Sem desculpas, temos que achar ele! É porra, esse cara tá sumindo. Ele passou por aqui! Ele fez merda. Mara pra ter caído. Por aqui, venham pra cá! Por aqui, venham pra cá! Ele tá ali, vamos! Pula! Tá usando o Eiffel, atrás dele! É, ele é ruim. Eu não tô achando quem que tá operando a porra dos negócios. Encontro, nunca uma perda. Eu não tô achando quem que a perda tem. Mas não tem quem que é. Por aqui, não tem quem que é. Por aqui! Acho que você tá por aqui. Também é o que está por aqui. Se você tá por aqui... Aqui. Exatamente. Aqui. Eu tô com o Eiffel... Opa! Tem um helicóptero. Tá, eles estão todos ali. Olha eles estão mais embaixo. Eles estão mais embaixo. Eles estão mais embaixo. Opa! Sabe, você inspira muita fé em seus amigos. Pena que eu vou acabar com isso. Achei ele! Não se agim! Tá. Ele está usando fumaça para conseguir fugir! Que lapéu! Opa! Quem é que está controlando? Ah, meu Deus! Tá, eu vou ter que taca fumaça. Aquele cara que está operando. Então, eu tenho que pegar ele. Opa! Todo mundo bem? Estão vendo alguma coisa? Feito uma ação! Não! Tô gostando! Opa! 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 Vem de lá! Vamos! Vamos ver se o velho aqui é bagulho também. Cuidado! Tem que pegar eles! O cara se deu mal! O morcego não tem dor! Dá um treco! Vamos para cima! Deixa o cara! Opa! Tá fugindo! Atrás dele! Deixa o cara, porra! Ele já era! Ele já era! Pegamos ele! Tá, rapaziada. Eu vou dar um pause e eu já volto. Vou fechar essa live aqui e depois eu começo o outro. Vai ser dividido em uma e outra parte do vídeo. Então, até daqui a pouco. Tchau! Tchau!